O governo vai repassar mais de 68 milhões de reais para a construção de cerca de 31 mil cisternas de placas. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e do programa Água para Todos, que tem a meta de incluir a universalização do acesso à água para 750 mil famílias na região do semiárido. Com a implantação das cisternas de placa, que é um reservatório protegido que permite o armazenamento da água da chuva para consumo humano, o objetivo é garantir o acesso à água para famílias pobres que vivem principalmente na área rural. O edital, que está na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, convoca entidades privadas sem fins lucrativos interessadas na construção de cisternas de placas para a população de baixa renda. As entidades têm até 27 de março, a próxima terça-feira, para enviar a documentação necessária e pedir credenciamento. No dia 29 deste mês, sai o resultado das entidades aptas a apresentarem propostas. A data provável para a celebração do convênio é 21 de maio.